Música 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 Cuidado ainda só pra frente cara Ficou olhando pra frente Lá na curva Música 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 Tá lá na construção De sniper Torres de guarda Torres de guarda Música Música Passa pelo cara, isso. Passa pelo cara. Saca a bomba. A bomba vai ficar pra trás. Deixa eu ir. Machucada, hein? Machucadaço, hein? É, em cima. Peguei um. Pegamos mais um. Tem um em cima, eu acho, hein? Vai lá plantar, Hideki. Vai lá plantar. Não embaça aí, não. Vai plantar, vai plantar. Com a bomba não fica indo em lugar difícil, tá ligado? Vai plantar. Planta, se esconde no corredorzinho que tem aí atrás. Tem um corredorzinho aí. Olha lá ele. Ele não vai te matar. Fica frio. Pegou você? Ele não deu pra ver porque eu peguei ele na faca. É, era do bom. Agora, eu vou pegar o meu. Tchau. 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 O que é isso?